Qual é o nome da professora, oi? Oi, é a Cíntia. Cíntia? Ela é professora de quê? Professora de Educação Física. Ela ficou com a professora de... E ontem? Ontem? É. Foi o Toninho. Toninho? É o Toninho que está dando aula também? Ele, Isabel, então é todo professor. Qual o nome dos professores? Um dia a gente ficou com a Isabel, um dia eu fico com a Toninho, outro dia com a Tia Eulícia, outro dia com a Alice, com a Cíntia, um dia a gente ficou com a Jeanette, Outro dia a gente estudou no terceiro ano. É? E quando não tem professor, eles colocam televisão pra vocês assistirem lá também? Hã? Coloca televisão pra vocês assistirem? Vocês ficam vendo desenho? É. É? A gente vê desenho assim. É? Professor tudo diferente, né? Estou bem. Não tem professor pra gente, não. Como é que é? Não tem professor pra gente, ele vai lá pra dar aula pra gente. É? Então esses são esses professores que você falou, esses tantos de gente que está dando aula pro Segundo ano? Segunda série? Segundo ano. E ela deu que atividade hoje no quadro? Hã? Ela deu alguma atividade no quadro? Deu. De matemática. De uma só matemática inteira. Ah, e depois a gente brincou de damas. É? Até brincando de damas também? É? Ah, e depois a gente brincou de damas. É? Até brincando de damas também? Ah, e depois a gente brincou de damas. É? Até brincando de damas também? É?